A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Vivemos num tempo extremamente desafiador e vivemos na sociedade. Sociedade tem leis de trânsito, tem leis de propriedade, sociedade tem impostos, tem taxas, tem todas essas coisas. Nós sabemos muito bem que existe muita gente com o desejo de burlar as leis, não pagar os impostos, fazer isso, aquilo ou outro. Nosso Senhor, com esse gesto junto de São Pedro, e Jesus é Deus, ele é o Filho por excelência, mas Jesus quer cumprir os deveres também enquanto cidadão. Que bom se esse exemplo servir para a nossa vida. O sentido do bem comum deveria levar-nos a cumprir também os deveres da cidadania. O sentido do bem comum deveria ajudar-nos a conservar, por exemplo, a nossa cidade limpa, bem organizada e tudo isso, para não escandalizar ninguém. É muito feio quando você encontra por aí uma pessoa que, sendo de vida de igreja, mas é relaxada no trato da coisa pública. Isso significa tantas e tantas vezes que faltou esta consciência da cidadania e também a capacidade de amar ao próximo que vai além de toda a cidadania que se possa imaginar e ao mesmo tempo a cumpre de forma completa. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida